O mel é bom para a Covid? O que diz a ciência a esse respeito? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. O mel é bom para a Covid? O que diz a ciência a esse respeito? Fiz uma busca da literatura científica, consultei a base de dados PubMed, encontrei poucos estudos científicos a esse respeito. Encontrei um estudo científico de revisão na base de dados PubMed que me mostrou outros dois estudos científicos, estudos de intervenção em que eles usaram mel para o tratamento da Covid. Um desses estudos que me chamou mais atenção é um estudo que ainda está em fase de publicação. Ele ainda não foi publicado em uma revista científica. Ele está aguardando a revisão por pares para ser publicado em uma revista científica. Esse estudo avaliou o uso do mel de uma planta medicinal chamada miguela sativa para o tratamento da Covid. Foram avaliados aproximadamente 300 pacientes. Esses pacientes foram divididos em dois grupos. Um desses grupos recebeu o mel e a miguela sativa e o outro grupo recebeu placebo. Ou seja, não recebeu o mel nem a miguela sativa. No grupo que recebeu o mel e a miguela sativa tinham 157 pacientes. 107 pacientes com Covid moderada e 50 pacientes com Covid grave. No grupo que não recebeu o mel tinham 156 pacientes. 103 pacientes com Covid moderada e 53 pacientes com Covid grave. O que aconteceu? Quais foram os resultados desse estudo? Os resultados mostraram que o uso do mel da miguela sativa reduziu em aproximadamente 50% o dia total de sintomas. Casos moderados que receberam mel e a miguela sativa tiveram sintomas por aproximadamente 4 dias. E os que não receberam o mel e a miguela sativa tiveram sintomas por aproximadamente 7 dias. Entre os pacientes graves, aqueles que receberam mel e a miguela sativa tiveram sintomas durante 6 dias. E entre os pacientes graves que não receberam mel e a miguela sativa, ou seja, receberam placebo e tiveram sintomas por 13 dias. Houve, então, uma redução de aproximadamente 50% no dia total de sintomas. Essa redução foi muito importante com o uso do mel e dessa planta medicinal chamada nigella sativa, que também é conhecida como cominho negro. O uso do mel e da nigella sativa proporcionou uma redução mais rápida da carga viral. Os vírus estiveram presentes por menos tempo no organismo dos pacientes que receberam o mel e a nigella sativa. O auto-hospitalar foi mais precoce naqueles pacientes que receberam o mel e a nigella sativa. Em seis dias, 50% teve auto-hospitalar. Dentro de seis dias, 50% dos pacientes graves que receberam o mel e a nigella sativa tiveram auto-hospitalar. Aqueles que não receberam o mel e a nigella sativa, em seis dias, apenas 2,8% tiveram auto-hospitalar. Então, essa diferença foi bem importante. A mortalidade entre os casos graves de COVID também foi bem diferente. Entre os casos graves de COVID que receberam mel e a nigella sativa, a mortalidade foi de 4%. Entre os casos graves de COVID-19 que não receberam mel e a nigella sativa, a mortalidade foi de 18,87%. Vejam só a diferença da mortalidade. Entre os que não receberam mel e a nigella sativa, a mortalidade foi mais de 4 vezes maior, 18,87%. Tanto o mel como a nigella sativa são antivirais, antibacterianos e imunomodulatórios. Possuem propriedades que são úteis para o tratamento, para o manejo da COVID-19. Voltamos a lembrar que esse estudo científico ainda está em fase de pré-publicação, ainda não foi publicado. Os dados, portanto, são preliminares. É importante que a gente aguarde a publicação desse estudo, aguarde o surgimento de outros estudos. Enquanto isso, siga as recomendações do seu médico, siga as orientações do seu médico. Você pode perguntar ao médico que está tratando a sua COVID se você pode ou não fazer uso do mel, se isso é bom para o seu caso. Nós não recomendamos a automedicação, recomendamos que você sempre converse com o médico que está ali atendendo, pergunte a ele a opinião dele a respeito do uso das substâncias que nós mencionamos aqui. Nesse caso, estamos mencionando o uso do mel no tratamento da COVID. E aí, gostou desse vídeo, gostou dessas informações? Deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo, deixe aqui abaixo seu comentário, fala aqui para nós se você já usa o mel, já tem costume de usar mel para tratar gripe, resfriado, escreve aí para nós. Desejamos a todos vocês uma excelente saúde e tudo de bom. Fiquem bem e fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!